Música Anísio, estou com um artista aqui sentado comigo. Obrigado. Já há 30 anos que você canta na rua. É, aqui nesta praça. Ah, nessa praça há 30 anos. Nesta praça há 30, contando com outras praças vai dar 36. Você faz cover do Elvis, né? Tem até um CD seu aqui. Elvis da Praça Ramos. Eu faço Elvis, mas faço Elton John, High Charles, Paul Anka, Nath Kinko, Sinatra, Queen. Várias coisas de música popular. Agora, onde é que você aprendeu a cantar em inglês? Você fala inglês? Um pouco. Eu apareci um americano aqui e ele estava conversando com ele. Ele passou uma música pra mim, Hey Juji. Aí eu gostei e ele foi passando. Hey Juji, yesterday she loves you. I wanna hold your hand. Aí foi passando, foi indo, foi indo, a minha pasta tá com 200 músicas. Em inglês, francês, italiano, castelhano, coreano, japonês, entendeu? Tudo isso? É, todos esses idiomas aí. Agora, você também tem uma experiência religiosa com música, né? Você cantou em igreja durante bastante tempo. Há muitos anos, a vida toda, né? A vida toda não. Desde 1938, de 1938, quando eu me converti. Há 40 e poucos anos. Como é pra você cantar música religiosa? É uma coisa maravilhosa, porque aqui, por exemplo, tem muita gente evangélica, os cristãos. Então, eu canto música evangélica da igreja evangélica e canto música cristã da igreja católica. Canto de todos os lados. Eu tava ouvindo você cantando, é, Quão Grande És Tu? Você cantava um pedaço em português, um pedaço em inglês? É, eu gosto isso normalmente. Você não pode fazer um pouquinho pra gente? Quão Grande És Tu? É. Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado Fico a pensar nas obras das Tuas mãos Bel Sings, mais Saúl Mas em verdade o Deus Oh, great the world Oh, great the world Então, minha alma, canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Muito bom, muito bom Me conta, porque assim, porque a gente tava até conversando antes, você trabalhou muitos anos, acho que 22 anos, na indústria automobilística. O que que você fazia lá? Bom, eu comecei, a gente fala lá na fábrica, na Willis Overland do Brasil O Willis Overland do Brasil, fabricava o jipe, né? Rural, o picape, o Gordini Depois passou pra Ford Eu entrei no almoxarifado de restaurante e depois passei pra parte mecânica E terminei a vida como encarregado em controle de qualidade Como é cantar na rua? Tem suas vantagens e suas desvantagens? Tem vantagens e desvantagens, mas o fundamento principal é você viver aquilo que você gosta, né? Eu faço o que eu gosto Antigamente, quando eu tava lá na indústria, não era sua grande paixão? Era, mas eu não conseguia expor aquilo que eu queria fazer, né? Não dava pra fazer lá Aí a gente veio pra cá Aqui não tem solucionado totalmente o problema financeiro Mas pelo menos eu faço aquilo que eu gosto, né? Você sempre foi uma pessoa muito musical? Sempre gostou de música? Sempre Sempre, desde 500 Canta desde... Eu era do norte do Paraná, com 10 anos, já cantava Cascatinha, né? E você veio do Paraná pra São Paulo, por quê? Eu vim pra cá com... É porque meu pai faleceu, né? Eu precisei cuidar da vida Aí eu saí de casa com 15 anos e vim pra São Paulo E aí construiu a vida aqui? É A vida foi aqui, depois dos 16 anos foi aqui Com 15 eu saí de Londrina, fui pra Curitiba, com 16 eu vim pra São Paulo Com 18 eu entrei na Willys Overland do Brasil e aí terminou a minha carreira na COFAP Como encarregado em controle de qualidade Você tava falando de vantagens e desvantagens de cantar na rua O legal é que você pode fazer aquilo que você gosta O que é que tem de ruim? Ah, existem os problemas, né? Por exemplo, o espaço que às vezes a gente não consegue, às vezes a prefeitura proíbe Às vezes o local está ocupado Então tem essas dificuldades aí, né? Tem pessoas que às vezes parecem pra atrapalhar Não respeitam o trabalho? Não respeitam Quem te incentivou a começar a cantar? Era alguma coisa da sua família já? Não, era coisa do meu pai, né? Meu pai já tinha Já tinha isso, né? Ele tinha uma viola Que eu era menino de 10 anos, nem peguei, praticamente não peguei nessa viola Mas já cantava Com tantos anos de estrada ou rua Trinta anos só nessa praça aqui Mas cantou em outros lugares também O que é que o senhor viu da vida que foi a maior lição aprendida? A maior lição? Bom, a maior lição da minha vida, a maior lição aprendida da vida Foi a minha conversão, né? Foi a minha conversão para o Evangelho Foi conhecer realmente a vida cristã Foi conhecer Jesus Cristo O que que mudou? Ah, mudou tudo, é A minha conversão mudou tudo Eu era um homem terrível, né? É mesmo? Até a idade de 38 anos, quando eu me converti Eu era um homem muito terrível, perigoso Violento De lá pra cá é outra pessoa Aquele cara lá pacificou Mas como é que uma pessoa que é extremamente violenta Uma pessoa ruim, como o senhor mesmo está classificando De uma hora pra outra a coisa muda Porque esse ímpeto da violência, esse ímpeto Não vem mais Não, nós temos dentro da gente Uma briga muito grande Dentro de nós existe uma briga muito grande Que é a carne e o espírito É o bem e o mal É o bem e o mal O teu espírito puxa O espírito puxa Porque é bom A nossa carne está sempre puxando porque é ruim Então, se a carne, às vezes, quer se manifestar A gente pede a misericórdia de Deus Porque isso não aconteça, né? E o Espírito Santo trabalha e... Trabalha e você... É uma nova criatura Porque o novo nascimento Não é um processo Novo nascimento não é um processo Novo nascimento é algo repentino É de repente Acontece Aconteceu na hora Você tem pessoas que conviviam com você antes E convivem com você hoje? Tem E o que elas falam dessa mudança tão drástico? Então, na época da mudança da minha vida As pessoas Amigos Eles não entenderam Porque quem não tem Deus Não entende o que é de Deus Claro Só vai entender Quem passa pela mudança também Quem passa pela mudança Porque ele só vai compreender a obra Do novo nascimento Que aquele homem famoso Que Jesus conversou com ele Como é que você é mestre em Israel E não sabe o que significa O Nicodemos É, como é que você sendo mestre em Israel E você não sabe o que significa Nascer de novo Mas quem nasce Como nascer de novo? Eu já sou adulto Como eu vou entrar no vento da minha mãe Nascer novamente? Não é? Então Jesus disse Não Porque nascer de carne é carne Espírito é espírito Só vai entender as coisas do espírito Aquele que nasceu de novo Se não nascer de novo Não adianta Não tem como compreender Então tem pessoas na minha família Que me reconhecem Como uma nova criatura Mas aqueles que não tem entendimento Eles ficam perdidos De boca aberta Sem saber o que aconteceu Porque a mudança é nítida A mudança é nítida Por que que você acha Já que você experimentou Essa transformação E algo tão positivo Tão bom na sua vida Por que que é tão difícil O mundo aceitar Esse mesmo Deus Que você aceitou É difícil Porque as pessoas Elas querem viver o presente As pessoas Não se preocupam Com o futuro E eu parei Porque isso é uma questão Até de inteligência Eu parei Para examinar Que eu preciso Amar a vida eterna Porque isso aqui é passageiro Vou amar o que aqui Eu estou com 72 Daqui no dia Eu não estou mais aqui Então As pessoas não querem Porque não querem deixar As coisas Que neste mundo Proporciona Alegria Da carne As coisas deste mundo Que proporciona Alegria Do momento Não da vida eterna Não para o futuro Aqui para mim Essa vida aqui É um período de férias Isso aqui é um período de férias Mas depois desta vida É vida eterna Não é férias É para sempre Seu Anísio Foi muito bom conversar Muito obrigado Por parar um tempo aqui Conversar com a gente E falar de coisa tão importante Como a gente conversou aqui Muito obrigado mesmo E que Deus continue Te abençoando E que essa transformação Que o Senhor experimentou Aconteça a cada dia Obrigado pelo convite Muito obrigado mesmo Obrigada Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Música Música Legenda Adriana Zanotto